Música Nós estamos sim no momento de avanços que nos alegra muito, né? Temos aí investimentos maciços acontecendo, né? Que é a UPA, o Hospital Público, as três unidades básicas de saúde, né? Isso daí seguramente vai mudar muito o cenário. O hospital público mais moderno do Brasil. Este é o Hospital Divino Espírito Santo que está sendo construído em Divinópolis. As obras já estão avançadas em mais de 50%. Autoridades estiveram presentes visitando o local esta semana. É um grandioso hospital e eu acho que a região centro-oeste merece e precisa mais do que merece. Precisa muito, porque o São João de Deus não dá conta sozinho. Do alto é possível ver melhor a área que tem mais de 53 mil metros quadrados. O investimento da construção é orçado em 36 milhões de reais. Já assim, bem de perto da obra, podemos ver que tudo está em ritmo acelerado. Uma enfermaria modelo já está pronta e mostra a modernidade que terão os 220 leitos hospitalares, sendo 20 deles para a CTI. Serão mais 220 leitos para a região oeste, que vai diminuir esse agravamento que nós estamos vendo aí, dia após dia, na imprensa, o sofrimento da população. E nós ousamos e temos que construir e temos que colocar isso à disposição da população. E a área da saúde continua recebendo recursos. Em uma videoconferência realizada ontem com o secretário estadual de saúde, foi mostrado o balanço de todos os investimentos recebidos e foi anunciada ainda a verba para equipar 30 leitos do Hospital São João de Deus. Outra obra que deve ajudar a desafogar a área da saúde na cidade são as construções das unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPA. Nós viemos conhecer esta que fica na região sudeste, a região mais populosa da cidade. Só para se ter uma ideia, nesta unidade foram gastos cerca de 3 milhões e meio de reais. Corredores largos, salas espaçosas. Esta é a obra que já está pronta da UPA na região sudeste. São mais de 8 mil metros quadrados que irão possibilitar o atendimento de mais de 450 pessoas por dia, número maior que o realizado diariamente no pronto-socorro. A noite de ontem começou com a celebração de uma missa na porta da unidade. Fé e devoção para comemorar o empreendimento. Não cuidamos da nossa saúde como deveríamos cuidar, de forma integral. Toda a população da região acompanhou de perto este momento. Espero que agora traga profissionais competentes para poder atender a população que precisa. Com certeza vai trazer um benefício muito grande para a nossa região. Nós estávamos precisando mesmo. Eu espero que seja, que melhore mesmo para nós. Essa é uma maravilhosa que fez, mas a nossa região... Vai ajudar muito. Vai ajudar muito, se Deus quiser, né? Muito sonhada, muito esperada, porque essa outra alternativa de ter uma outra porta aberta para a urgência e emergência aqui em Divinópolis, ela já está sendo reconhecida como uma necessidade muito grande, acho que pela população inteira. Aplausos. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL